A expansão da rede pública é prioridade da educação profissional e tecnológica. Hoje são mais de 350 unidades e o Ministério da Educação está investindo mais de um bilhão de reais na expansão da educação profissional. Daniela Amorim faz graduação em dança no Instituto Federal de Educação de Brasília. O curso é o único do Distrito Federal e, segundo Daniela, fundamental em sua formação de professora de dança. Estou achando uma oportunidade excelente e que a gente tem que batalhar para que isso possa crescer mais e se fortalecer mais e ser mais valorizado. Além da graduação em dança, o Instituto Federal de Educação de Brasília oferece ainda cursos profissionalizantes de formação básica e técnica em cinco campos espalhados pelo Distrito Federal. Carla Moraes faz o curso de eventos, área que está em plena expansão, especialmente por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que vão ser realizadas no Brasil. É uma oportunidade única para que as pessoas possam estar habilitadas para fazer o melhor. E o UFB, com esse curso do técnico em eventos, ele realmente proporciona, capacita para que todos possam ter o melhor desempenho na área profissional. Hoje existem no país 354 instituições da Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica. Nesta terça-feira, o governo vai anunciar a expansão da rede. A ideia é atender a uma demanda cada vez maior do mercado de trabalho por profissionais qualificados. A professora Sandra Branchini aprova a ideia e diz que os cursos não só qualificam, mas mudam a vida dos estudantes. Tem pessoas que estavam há 10, 15 anos paradas fora de uma sala de aula. Eles vieram para dentro do instituto com cursos gratuitos. Eles começam a fazer um intercâmbio não só com os professores, mas com os próprios alunos. E eles se motivam a continuar estudando. Então nós temos depoimentos, relatos já de alunos que vieram fazer um curso técnico, mas não pararam. O plano de expansão da Rede Federal de Educação Superior, Profissional e Tecnológica vai ser anunciado amanhã pela presidenta Dilma Rousseff, em Brasília. O plano de expansão da Rede Federal de Educação Superior. Obrigado.